Chegando ao final do ano de 2018, eu converso com José Roberto Pires Weber, da Associação Brasileira de Angus, e vai nos falar como foi o ano de 2018 para a Associação, após 10 anos com a Associação Brasileira de Angus, o que que vê para frente e como foi esse ano? Bom, em primeiro lugar, falando em 2018, foi um ano difícil para o país, tivemos muitas turbulências, muitos problemas, mas fazendo-se o rescaldo do ano, tivemos um significado bastante positivo na nossa atuação. A Associação Brasileira de Angus continua com o maior programa de carne do Brasil, continua sendo a raça com mais seme vendido, continua num processo de cruzamento industrial fantástico, que se estende por todo o centro-oeste brasileiro, e tem, o que é mais importante a meu juízo, fixado na mente do consumidor que Angus é sinônimo de carne de qualidade. Evidentemente que isso aí, que começa lá no campo, com a genética, é uma demonstração de que nós fizemos bem feito o nosso trabalho e estamos avançando nesse processo de melhoria da raça. E eu tenho dito sempre que a grande preocupação do dirigente deve ser de não atrapalhar, porque a raça é tão boa que ela anda sozinha. E nós, nesse ano, por exemplo, não tínhamos sido tão violentamente ainda atingidos pela crise, mas ela acabou chegando no nosso setor também. Então, o aumento que nós previmos para o programa Carne e Angus não se concretizou. Nós mantivemos os abates do programa. Mas tem um dado interessante que é bom ressaltar. Mesmo com um número igual de animais abatidos, nós obtivemos 18% a mais de carne certificada. Por duas razões. Primeiro, porque os frigoríficos aproveitaram melhor as carcaças. Sabe quando a dificuldade aumenta, o cuidado também aumenta e os frigoríficos conseguiram produzir mais carne com o mesmo número de carcaças. Segundo, porque houve um trabalho conjunto da associação de Angus com os frigoríficos e junto ao consumidor, demonstrando que o dianteiro de um novilho de qualidade é tão bom quanto o traseiro. Então, hoje nós temos trabalhado com muitos cortes de dianteiro que têm feito muito bem ao paladar do consumidor. Então, esse aproveitamento da carcaça e de cortes fez com que tivesse um aumento de carne certificada na base de 18% em cima de um igual número de carcaças do ano anterior. Weber, para os frigoríficos, como vocês têm trabalhado essa qualificação das carcaças aqui no Brasil? Bem, em primeiro lugar, nós temos hoje o nosso processo de certificação devidamente registrado no Ministério da Agricultura, a Confederação Nacional da Agricultura e temos também o nosso processo certificação registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ou seja, nós temos o comando e o controle total do nosso programa. E, evidente, como eu disse e repito, a carcaça começa na genética que se usa na propriedade. Então, a gente tem feito reuniões técnicas, reuniões que são feitas em cada planta frigorífica, frigorífica, evidentemente, sem nominar o produtor, quando se percebe que as carcaças apresentadas não estão de acordo com o programa, tentando mostrar para eles o que deve ser feito para melhoria. Porque, como eles querem ganhar a bonificação e nós queremos a carne de qualidade, nós temos que trabalhar juntos. Então, nós temos feito esse trabalho. Esse ano de 2018, fomos a mais de 100 propriedades rurais, levando esses assinamentos e dizendo a eles que a qualidade da carcaça começa com a genética empregada. O animal que é ótimo nos Estados Unidos ou ótimo em outro país, pode não ser bom aqui. Então, não se pode ir atrás apenas de números que são obtidos em outro sistema de produção, em outras condições climáticas. Então, a gente orienta também o produtor no sentido de que compre um animal com frame moderado, ou seja, não pode ser um touro enorme, o touro que é usado no confinamento não pode ser o mesmo usado para engordar um no viracampo. Ou seja, tem características e situações que a gente tem que instruir o produtor para que ele obtenha o maior resultado e a gente tenha mais carne certificada. Correto. Eu conversei com José Roberto Pires Weber, Aline Berladete para o Portal AgroLink.